Música Vamos começar Estamos aqui pessoal na barragem de brosso aqui Eu quero estar em caseiro no sertão de Pernambuco Vamos ver essa maravilha aqui, coisa linda possível aí Estou com frio viu Aqui pessoal a barragem Tem uma faixa da barragem Enquanto a gente chega ali na metade do paredão Dá tempo de você se inscrever no canal, beleza? Deixar o seu joinha Exatamente Tem muito peixe aqui em baixo né Barragem de brosso E agora Agora ali está Vamos aqui vamos Vamos lá 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 Aqui é o Rio Pajéu Foi represado aqui no município E essa daqui é a Barra de Brotos Esse aqui é o paredão Segue o rio e logo abaixa a cidade de Afogado Bem alto aqui Aqui é o Rio Pajéu 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 . 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 Ali tem algumas residências, acho que algum clube ou algum pousado, tem muita pasta d'água, muita cara. Se a baixa tivesse sangrado nelas, já teriam ido embora. Tem muita pasta d'água aqui pra ser. Se a baixa tivesse sangrado nelas, essas pastas sairiam além da passagem do paredão e iriam embora. Beleza? Essa parte seca aqui é a parte do rio Pajeú, beleza? Onde ele continua ali e segue pra cidade de Afogados, que tá logo ali ó. Com vista para a Serra da Boa Vista. Serra da Boa Vista lá de Carnaíba, beleza? É isso pessoal, não tem muito o que filmar, mas tamo aí pra mostrar pra vocês mais conteúdo. E que vocês fiquem informados, né? A gente também tá indo embora, né? Só foi isso mesmo. Aí a gente resolveu aqui uma hora passar por aqui. E aí? 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 Aqui é a parede, a parte da barragem de brotas que impede que a água invada a cidade, vamos dizer assim, ali é por onde ela escorre, quando chega ao seu nível máximo. E essa aqui é a passarela, passarela com mais de 100 metros e a evasão da água, seguindo para o rio San Francisco, para o meio do mar. Eu estou filmando igual a bruxa de Black, e o rio San Francisco vai bater no meio do do mar. O cara que fez morreu, né? Beleza pessoal, estou me despedindo aqui e vou outra vez mendigar likes, comentários, beleza? Curta, compartilhe aquela mesma burocracia que eu sempre peço, beleza? E é isso. E é isso.